Então hoje eu vou testar com vocês a base da Nina Sea, o retivo dela Tô muito ansiosa pra testar essa base E já que hoje eu vou fazer mais dia a dia mesmo, porque eu vou no shopping Vai ser perfeito pra mim usar isso daí, né? Vou prender meu cabelo com essa piranha e pra ele não me atrapalhar A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar meu hidratante no rosto pra poder preparar a pele Vou usar esse hidratante aí da Bioderma, o Hidrabio Ai, eu tenho rinite, já falei sobre isso? Não sei, mas eu tenho rinite alérgico, ai é um sapo, gente Ó, tem que agitar antes de usar, eu não vou passar primer E eu vou espalhar agora Eu vou passar um pouco mais, gente Minha segunda camadinha A nível de pet, gente Meu Deus Eu tô achando... É uma obertura média mesmo, eu tô achando que cumpre Ela promete, porque tá escrito que é uma obertura média, né? Não é uma obertura alta E ela é ceinha, só que ela não é... Nossa, muito ceca, sabe? É um semi-mate mesmo Ela é ceinha, mas é bem levinha, sabe? Ai... Bem naturalzinha, mas ela obre Eu vou usar o retivo dela Vamos lá O retivo não tem uma obertura alta Eu não usaria ele numa maquiagem assim, reboão Eu deixaria ele pra usar no dia a dia mesmo Mas apesar dele não ter uma obertura alta Eu gostei dele, porque eu não achei que ele tem uma obertura leve Assim, o da Fran eu achei que tinha uma obertura muito leve E esse daí não Esse daí eu achei que tem uma obertura média Então eu acho que ele vai ser perfeito pra usar no dia a dia Gostei, sabe? Tipo, uma make, assim, shopping e tal É uma vibe, sabe? Eu vou passar pó translúcido pra, sei lá, esse oretivo Eu não sou boba, né? Não, alma Lembrei Antes de passar o pó translúcido Eu vou fazer o meu contorno Vou tentar não passar muito Eu acho que eu vou passar um pouquinho mais de oretivo, gente Soltinho E já vou vir o meu pó translúcido da Bruna Tavares Vou selar também um pouquinho aqui, ó Agora eu vou passar o blush Eu vou vir esse blush aí da Marília Mendonça Com a Oceane E eu amo ele Ele é um rosa cintilante E eu acho ele bem bonito Estamos assim Eu não vou passar um torno em pó, eu acho Porque eu não quero nada muito marcado, sabe? Nada muito... Acho que eu vou usar esse aqui da Mari Maria mesmo Eu amo ele, gente Ele é o meu preferido Eu acho que eu vou passar um pouquinho de um torno em pó, sim Mas eu vou passar um dedo pra ficar uma vibe mais natural Mas é tipo assim, ó Alma Só um tinho, vocês viram? No olho eu vou passar um pouquinho do meu contorno Da Bruna Tavares, BT Brown Shuler Só pra dar um... Sabe? Só pra dar um negocinho aqui Passei um marronzinho no olho E agora eu vou usar máscara de cílios Vou usar esse aqui da Fran mesmo Mara Cherry Na sobrancelha eu vou usar esse ombro E da Bruna Tavares É o BT Brown Fizz É um gelzinho E esse aqui é o BT Brown Shape E é a lapiseira Gente, na boa eu passei esse lápis aí da Ruby Issus na Ornude E eu vou passar em cima só pra dar um glowzinho Esse Juicy Oil da Bruna Tavares Hoje tá um friozinho Mas assim, Santos é uma coisa Porque pode tá frio Mas eu posso sentir calor em algum momento do dia Então eu vou de jaqueta Eu tô com um bode por baixo E se eu sentir calor eu tiro Vou usar essa bolsa aí, gente Porque eu comprei ela E eu usei acho que umas duas vezes só Então eu vou usar ela Porque geralmente eu uso as outras E gente, como tava frio Eu achei de boa Mas tem um alblé assim de dia, sabe? E bem, estar bem ótimo E foi isso Até o próximo vídeo Um beijo e tchau E aí Obrigado.